Olha só, quem não é mediano Quem não é mediano É esse cara aí Ele pega umas deixas, nada a ver Douglas Costa Douglas Costa na Série B Você vê como o mundo dá a volta Mas aí, peraí O camarada tava outro dia Jogando o Champions, jogando mata-mata Da Champions Vai jogar a Série B Como diria o saudoso Como diria o saudoso Luciano Duvales A Série B, a Série Boa Boa pra quem subiu da C E pra quem tá querendo ir pra A Porque enfim Como é que pode, né cara Impressionante Ele já tem o que, 31? Não, tem isso tudo? Eu acho que tem Cara, é assim, é o fim de carreira 31 Dali ele vai pra onde? Jogando um aninho, 32, vai pra onde? Ah, peraí, formiga Eu tô dizendo Pretenções de carreira Pretenções de carreira não tem Ele vai ficar no Grêmio até Mas ele voltou pra isso Eu acho que ele voltou pra jogar Só nesse meio tempo Só nesse meio tempo aí Mas só nesse meio tempo Teve interesse do São Paulo Interesse do Atlético É Mas se ele ficar no Grêmio Lá é ficar mesmo Mas você acha que ele tá muito Preocupado com isso? Eu acho que tá Mas pô, ele chegou Ganha um salário grande Vai romper assim? Não sei Alguém falou aqui Pode ir pra Arábia É, realmente Tem sempre esses mercados aí E lá talvez seja bom pra ele Joga uma vez por semana Treina só de 8 às 10 Uma grande história aí Pra ser construída Uma grande história De retorno Eu acho legal ele ficar Boa tarde do Zé Fritz Aí ele vai lá Fazer gol Exato É legal, é legal Mas pô, assim Não, eu tô dizendo pra ele Eu tô dizendo pra ele Nesse ponto de vista, pô É Não, mas tu acha que ele Mas tu acha que ele sonhava Não, assim Acho que ele sonhava Voltar pra Europa? Eu acho que não Cara, eu não sei Eu não sei Mas assim, pô Pegar Em relação à questão financeira Pô, já tá resolvida a vida dele Faz muito tempo O cara tem uma Uma pista de boliche Na casa dele Pô, não precisa de mais nada Tem o quê? É igual de boliche É pista de boliche que fala? É Tem uma pista de boliche? Tem, é isso É Na minha casa dele Você acha que ele Tem pouco dinheiro? Então assim, nesse sentido não Mas poxa Pra um jogador de futebol Que pô, tava no Bayer E tudo mais Passou pela Juventus Estadual Sei lá Eu acho que ele pode Pensar numa Copa do Mundo Alguma coisa O Isaac Ferreira Tá perguntando Se hoje tem tier list Tem 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 O pessoal tá perguntando aqui Ninguém tá acreditando Que ele tem uma pista de boliche em casa Tem, pô Tem vídeo Tem vídeo dele Se eu colocar e jogar no No Gogles Deixa eu ver assim Se eu acho aqui Ah, eu acredito Eu acredito Não, eu também acredito Tá falando Acredito No Beto tem até duas Pra pessoa do lado jogar também Douglas Costa Joga boliche em casa Consegue strike E faz Mas isso não era quando ele morava na Europa Eu me lembro Eu me lembro É aqui É aqui É aqui Eu me lembro Vídeo de abril Eu me lembro Você tá falando que é aqui, pô Por que vocês estão duvidando, velho? Tu é a CNN agora Porra Tu virou o Jornal Nacional Caralho, porra Porra, mas eu tô falando que eu vi, porra Porra, velho O formigo tá enchendo o saco Nossa Eu já fiz o de placa com os dois Meu Deus do céu Logo dia 3 Fala a ponte Fala a ponte Não, eu me lembro Esse negócio de pista de boliche Eu passava as férias Sempre em Cabo Frio Quando eu era moleque Tem 20 anos atrás Eu passava as férias Sempre em Cabo Frio E aí abriram uma pista de boliche Lá em Cabo Frio Só que não era dessas automáticas Era aquelas pistas que Você Que hoje A pista automática Deve ser na casa do Douglas Costa A pista você derruba o espino Vem a maquininha Recolhe o espino E bota Descem 10 pinos lá Lá era um caboclo Que ficava lá no fundo Pô, mentira Juro pra você Juro pra você Juro pelos meus filhos Juro pelos meus filhos Era um cara que ficava lá No final da pista Aí ele jogava Aí ele ia E ele tinha levantando Um pininho daquele por vez Aí teve uma vez Que o cara soltou Ele ainda não tinha colocado Tava lá a mão dele Aí a bola passou Ele falou Ô filho da puta Taca tua mãe Pô, não sei o que Porque o cara jogou a bola Com o cara ainda Levantando os pinos Eu sou dessa época Eu peguei boliche Nessa época Eu ia falar Que ficava um cara Ficava um cara lá Não, pô 70 não Segunda metade dos anos 80 88, 89, 87 Eu passava sempre Passava sempre as férias Em Cabo Frio E tinha esse boliche lá E ficava o camarada E você olhava lá de longe Tava uma mãozinha Tava uma mãozinha lá Que ficava Não, mas hoje deve ser automático Não deve ter mais o caboclo Lá que fica E botou a venda a mansão Viu, Vitor Lopes A informação da CNN Avisa que a mansão Foi bosta a venda 23 milhões Inclusive o doente A galera A galera inclusive falou assim Na CNN eu não acredito No Vitor Lopes sim Então chupa o formigado Tem que respeitar aqui O que a gente vive do jornalismo É isso aí É o resumo Deve ser Deve ser bem por aí O que é pra fazer, Túlio? Pra seguir aqui o barco? Segui o barco Tô com o IP Proposta de uma pequena brincadeira agora Ele tá puto real agora Quem? O Eu? É Vai te catar, o formiga